Mais de 70 mil pessoas participaram neste domingo da Parada Gay aqui em Salvador. Edgar e Paulo, irmãos e gays, vieram mostrar que é importante vencer o preconceito em casa e na rua. A irreverência é muito importante, ainda mais que hoje é um dia para as pessoas terem consciência e tratar bem o gay, né? Porque o gay, você sempre precisa de um gay. Tem o gay costureiro, o gay professor, o gay advogado, o gay polícia e o gay médico. Vandernubia e Silvaneide trouxeram o amor, que começou há 15 anos, numa festa. Paixão à primeira vista. O importante é meu amor por ela, eu sinto muito minha mãe, meus pais e pais dela, todo mundo aceita a gente, tudo de bom tamanho, abraça como se fosse um filho. O tema sem armários, com muito orgulho, chamou a atenção para um momento muitas vezes difícil para o homossexual, dizer que é gay. Dez trios elétricos animaram o público que veio até a 13ª edição da Parada Gay de Salvador. Dia de se divertir, mas também exigir respeito ocupando as ruas da cidade. A gente não pode continuar aceitando ver tantas famílias sendo destroçadas, traumas criando por pessoas que se sentem no direito de impor os seus dogmas e regras a outras pessoas. A violência é inaceitável, ninguém precisa ser gay para lutar contra a homofobia. É pessoas que vêm com todos os interesses, vêm namorar, vêm curtir, vêm se divertir, mas vêm se associar à nossa luta por dignidade e por cidadania. Pedrinho veio com suas duas mamães, programão de família, de família reunida pelo amor. Homofobia, nada, está fora. E quem quiser que seja sua família, sendo gay ou não, a partir de agora tem que construir.